Estratégia nova na Race com vocês, estamos com 317 reais de banca, vamos tentar ganhar mais 20 reais, mais 30 reais, vamos tentar ganhar a Estratégia dos Centros diretamente aqui na Race. Race é essa pistinha de corrida aqui, coisa linda, e nesse vídeo vamos tentar ganhar uma graninha em cima dela. Primeiro de tudo, eu quero que, olha só, o que é a Estratégia dos Centros? A Estratégia dos Centros é a gente entrar a favor de Orphelis e Vozes, a gente não vai entrar nem em 0 e não vai entrar em Tier. E esse 0, ele naturalmente já é meio que coberto a partir do momento que a gente entra em Vozes. Então praticamente a gente vai entrar em Orphelis, Vozes e um pouquinho no 0 ao mesmo tempo, mesmo não tendo escolha. Então é uma estratégia com uma assertividade muito boa, uma das melhores estratégias que tem. Vamos aplicar, Charcão? Como que a gente aplica ela? O que a gente tem que fazer? Qual que é o gatilho? Melhor gatilho que tem? 2 ou 3 vezes, 2 ou 3 vezes, depende do padrão que está dando, 2 ou 3 vezes ele dando em Tier e em 0. Mas depois de 2 ou 3 vezes ele dando nessas estratégias aqui mais distantes, tanto Tier quanto 0, está na hora da gente entrar Vozes e Orphelis. Olha, ele acabou de dar o 35 aqui, exatamente no zerinho. E esse 31 aqui, olha só, esse 31 aqui que ele deu foi Orphelis. Esse 19 aqui que ele deu foi Vozes, está vendo? Ele está dando muito na estratégia no centro. Isso é muito bom para a gente entrar, muito bom mesmo. Exatamente o que acabou de dar, deu 26, o último foi 26, agora o 11, ou seja, acabou de dar o 0 e o Tier. O que a gente faz? Vamos entrar? Vou entrar com 1 em 50. Orphelis, 1 em 50, exatamente no Vozes. Lembrando que ele protege o zerinho também. Vou até botar um valorzinho maior, vamos entrar com 42 reais. Vamos ver a quantidade de lucro que a gente vai ter. E lembrando, Charcão, como que você perde? Aonde que você perde? Aqui você só perde se ele der alguma do Tier. Só Tier que você perde. E lembrando, o 17 você ganha dobrado, o 1 você ganha dobrado, o 0, 3 ou 2 você ganha um valorzinho a mais. Não é dobrado, mas você ganha um valorzinho a mais. Então é muito dinheiro que ele pode pagar. Só que pode acontecer de dar derrota. Olha só, pode acontecer de ele dar derrota mesmo você entrando exatamente no gatilho correto. Charcão, qual o gerenciamento que eu faço? O que eu posso fazer? Você pode repetir, dobrar, dobrar. Você pode dobrar duas vezes, assim, sendo você vai recuperar, vai sair um pouquinho no lucro. Olha só, vamos ver a quantidade de dinheiro que a gente vai pegar. É muito difícil, muito difícil. Ele dá 3 vezes seguida. Para a gente perder, ele vai ter que dar 3 ou 4 vezes seguida só o Tier. Porque lembrando que o 0, a gente está com valor no 0 também. Então olha só, vamos ver a quantidade de dinheiro que ele vai pagar aqui. Pagou exatamente o 7. Olha só, pagou o 7. Aqui a gente perdeu 42 reais. Está vendo? Perdemos 42 reais. A gente dobrou duas vezes. A gente recuperou o dinheiro e ainda saiu no lucro. Charcão, o que você pode fazer? Eu posso repetir mais uma vez. Posso aqui repetir mais uma vez. Vamos ver o dinheiro que a gente vai ganhar de novo. Vamos ganhar mais 40 e poucos reais. Ah, Charcão, você está dando porradão. Sim! Estamos dando porradão. Charcão, qual que é o certo? O certo aqui, depois que você ganhar, você entrar com um valorzinho menor, mais enxuto, mais tranquilo. Você não precisa fazer essa maluquice que a gente fez aqui. Mas, para mostrar para vocês a dupla vitória, vamos ver de pegar. Ah, Charcão, batendo a vitória de novo, você vai dobrar a triplicar de novo? Não, não precisa de nada disso. Nada disso. Pé no chão, pé no chão. Se bater outra vitória, acabou de dar exatamente 31. Outra vitória linda, outra vitória linda. Bateu outra vitória aqui, Charcão vai fazer a mesma coisa? Não, já pegamos um porradão. Já pegamos uma vitória maneira. A partir de agora, a gente pode entrar com um valor menor. Repete aqui, repete aqui com um valorzinho menor. Mas eu não vou entrar agora. Calma, calma, calma. Ele bateu o nosso gatilho. A gente pegou duas vitórias. Está vendo? Na verdade, a primeira foi derrota. Depois, a gente pegou duas vitórias seguidas. Que mais que recuperamos a nossa perda. E ainda saímos nos lucros. Mas não precisa entrar de novo. Segura o teu Bilal. Segura o teu Dielo. Vamos esperar de novo. Ele dá duas vezes. Ou no tier, ou no zero. Lembrando que a gente conta esse zerinho também. Mesmo ele dando vitória para a gente quando a gente está dentro da entrada. Mas ele conta para a gente como um gatilho para a gente entrar. Entendeu? Ele deu 30, que é tier. Depois ele já foi para o Orphelis. O que eu vou fazer? Eu vou tentar seguir esse padrão. Eu vou entrar agora. Ele deu 33, que é tier de novo. Eu vou entrar agora para Orphelis e Voz. Exatamente a estratégia que a gente está fazendo. Vou entrar aqui. Orphelis e Voz. Estamos entrando com 21 reais. Lembrando, Sharkão, qual que é o gatilho correto? Duas ou três vezes. Ou tier, ou zero. Mas, aqui como ele está muito forte, galera. Orphelis e Voz, a estratégia do centro hoje está muito forte. Então, está batendo muito. Então, eu prefiro seguir o padrão recente que ele está dando do que ficar esperando, esperando, esperando. E mesmo assim, a gente está entrando com o valor menor, tá? Estamos entrando com o valor mais pé no chão para a gente pegar a vitória. Já pagou a vitória. Está vendo? Estamos com o valor mais pé no chão para a gente pegar a vitória. Dá até para repetir mais uma vez com o valorzinho menor. Olha, olha. Já pode repetir aqui. Eu posso repetir até com menos. Repete com menos até. Está vendo? Galera, você não precisa ficar entrando com o porradão, com o valor alto. Vou entrar com R$14. Estamos com R$377 de banco e vamos entrar com R$14. Ah, e se perder, você pode dobrar. Entendeu? E se perder, você pode dobrar de novo. Até porque, como a gente está entrando com o valor bem baixinho, a gente consegue fazer um bom gerenciamento. É isso que eu quero para vocês. É isso que eu mostro para vocês. Estou sempre mostrando as melhores estratégias. E todo dia, 7 horas da noite, tem live. Todo dia. Hoje vai ter live 7 horas da noite. Participem das lives 7 horas da noite. De novo, outra vitória. Se inscreve no canal, ativa a notificação. O link está aqui embaixo. E tchau, tchau, tchau. Tem live hoje 7 horas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.